Estamos de volta, agora com uma última partida deste sábado A quarta e última partida CBV e Colégio Santa Emília Colégio Santa Emília e Colégio Boa Viagem Estamos aqui na Ilha do Retiro E a partida vai começar agora, neste momento Bola rolando, começa mais um jogo, começa mais um espetáculo Colégio Santa Emília e Colégio Boa Viagem Mais uma partida para você Bola rolando, Cadu já recebeu, já tocou para trás Passe foi do Pernambuco Lua protege e deixa a bola sair Primeiro do goleiro Valendo Lançou e lançou bem Deixou a bola passar na lateral para a equipe do Colégio Santa Emília É a Nilson na bola não, é do Boa Viagem É do CBV Tentou Batera do Alisson Batera do Alisson Autorizado Rolou a bola, Pernambuco 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 Rolou a bola Você tem que dar uma sumidinha aqui Para não bater nos meus olhos O sol está matando aqui no meu rosto Nielson Tentou escapar, perdeu E piu Que isso Pernambuco A bola escapou Balendo Bola com o Auri A escalação do Santo Emílio é o seguinte Eric Carlos jogou um Nielson oito cinco Luan cinco, Adriano setenta e Maradona meia dúzia Olha o chute Defende o Eric Carlos E o CVV tem Auri um Cadu treze Felipinho meia dúzia Alisson doze Pernambuco zenove Bateu com o Auri Boa atuação Valendo Alisson Pernambuco tirou da área Tocou pra trás com o Felipe Ele só sai tocando Só sai jogando Parou Tocou Bola não saiu Bateu pra fora Toque de bola da equipe Do Colégio Santo Emílio Que joga de uniforme azul e laranja E Com boa viagem O CVV De camisa verde Com detalhes em branco Jogando de verde e branco Cadu A cação foi forte Bola desviada saiu Passe Passe mal feito Bora Bicu dá pra fora Valendo Valendo Toque de bola Valendo Reconversa mais uma vez O passe aqui embaixo Feito ao domínio Camisa de número 70 Adriano Perdeu a bola né Perdeu a bola lateral Para o CVV Amanhã tem sete partidas O tempo aqui passou rápido Pois é O tempo passou até rápido Viu Tem o primeiro jogo 6x4 para o Conceição Marista Diante do Marista São Luís Ou São Luís Marista Se preferirem 6x4 depois A vitória na categoria Master Foi do Nóbrega Diante do Visão por 1x0 E no jogo passado O empate É Tepan E Colégio Geo 2x2 Na categoria aberta Nas quatro partidas realizadas hoje Só uma Que foi entre Colégio Nóbrega E o Visão Que foi a categoria Master O resto foi tudo aberto Foi tudo aberta Olha a bola pelo meio Auri Demesso rápido Recomeça o jogo Felipinho Toca Bateu Defenda o goleiro Rebolte A sobra É do Santa Emília Adriano Recomeça o jogo Mais uma vez Amanhã tem sete partidas Amanhã Domingo Tem sete partidas E quinta Também tem copos escolares Mais duas Na Universo Lançamento Lua Tocou com o Nielson Adriano Adriano Passo e feito Lançamento Cadu Bateu Pra fora Lançar Tremesso rápido David Carlos Quer dizer Lenta ou rápido Pernambuco David Carlos Pede desculpa O Bells Pede pra jogar pelo chão Bells Alisson em cima Bateu Pro gol Auri Volte Mal efetuado Mal efetuado Olha o chute Pro gol Golpeado Pela defesa Auri Rai Messa rápido Alisson Frente a frente Com o goleiro Lançar Diverti Ale Tu Pauninho Boa rolando Aqui na linha do retiro Tá 0x0 Ninguém chora Ninguém ri Domínio foi do Chico O jogador Pular no chão Toque do Felipinho Chico Cadu Tenta e vinte Bola iluminada Alisson Vai pelo meio Ainda Chico Jogou na direita Com o Felipinho Lá vai Felipe Limpô Pedão bom também Bels Cadu em cima Toque do Alisson Chico Bateu Revolte Tá valendo Toque pra trás Do Cadu E agora a falta A falta em favor Do Colégio Boa Viagem Zero a zero Até o momento Chico Partiu Cruzou Chegamos na metade Desse primeiro tempo Cruzamento Defendeu Auri Boa defesa do goleiro Auri Tempo vai passando Patrícia pro gol Auri defende mais uma vez Ele procura Sai jogando Felipe Cruzamento A bola pra área Chico perdeu Olha o contra-ataque Dois contra um Olha o chute Auri Boa defesa Sai no rápido toque Batida cruzada Bateu pra fora Estamos chegando Já Deixa eu ver Não Vamos passando Da metade Passamos da metade Enfim E agora A falta Olha o Lua na esquerda Quem tá na bola Era o Nando Olha o chute E o Lua pra fora Tá valendo Filipe Tocou Tocou Entregou Chico Pernambuco Lançamento Tira a defesa Acertou Acertou a bola Com o carrinho O Igor Chute nele e foda Mais uma vez O Nando Acertou a bola O Nando Ele foi No carrinho E acertou Valendo Mais uma vez Lindo lance Pernambuco Bateu 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 pra fora Ficou no chão Agora bateu No Pernambuco Uma bicuda É Valendo Passe Mal feito Chico Pernambuco Chico avançou O Igor também Bola pra ele Felipe Felipe Derrubado Falta Zero a zero No placar Ninguém chora Ninguém ri Se autorizar A cobrança Da falta Luan Autorizado Lá vai ele Bateu Na barreira Tá aí o Luan Moreira O treinador Nas categorias de base Do esporte Pernambucano Nando Luan Pediu Vai pra ele O passe Felipe Enquadra Michel Entre as pernas Tempo 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 vai passando Tempo vai passando Tempo vai passando Tempo vai passando Bola na parte de baixo Saiu Luan Nando De novo De novo De novo Luan Jogando com o Daniel Falta lá de cá Luan Ajeita Ajeita o palco Inigindo a defesa Proteção Saiu Valendo Nando Erra o passe Bora Bora o contra-ataque Chico perdeu também Olha Nando Bora rolando pelo meio O desvio Atrás Luan Recebeu do Adriano Saiu o goleiro Que lança O jogador é derrubado Na verdade caiu Só caiu Que que isso A falta Foi Do Daniel Mas ele Porque levou a pior E não o Chico Que estava Com a bola Dominando O Chico sofreu a falta Mas o Daniel Foi que levou a pior Tempo técnico Portanto para O colégio Boa Viagem Nessa pandemia Sua saúde É muito importante Esteve Tio Linda Para o Mundo É e realmente Levou a pior o Daniel Ele fez a falta Mas levou a pior É o chamado Acidente de trabalho Que você não vê Né Lógico Você vê O tempo técnico Do esporte Tempo técnico Do CBV Nossa O esporte É o local Onde eu estou O esporte É o local Onde eu estou No caso O ginásio Jorge Maia Aqui atrás Aqui atrás Do estádio Adelmar da Costa Carvalho Palco De grandes conquistas Do esporte clube do Recife O principal delas A Copa do Brasil 2008 Conquistada em cima Do Corinthians Naquela ocasião E o chute do Pernambuco Agora vai pela linha de fome Estamos de volta Vamos chegando já próximo No final Nem coubeu o lance Pode cruzar para a área Bateu Desvia na defesa Passou pelo Aure também E agora parou Com a falta Deixar nessa posição Por causa Da luminosidade Autoriza o árbitro Chute da barreira Bateu no Chico Bateu em Pernambuco Aliás Batida para fora Rápido arremesso Chico Pernambuco Chico avançou De cabeça A bola foi aqui embaixo Toque E acabou o primeiro tempo Zero a zero Continue ligado Não saia do vídeo Não saia do vídeo não Já já o segundo tempo Nessa pandemia A sua saúde É muito importante E esteve De Olinda Para o mundo Muito bem Estamos de volta Segundo tempo de partida Vai ficar tudo certo Para o início Deste segundo tempo De placar De zero a zero Bola rolando mais uma vez Alisson Lançamento Chorra do Domina Cenoura Valendo Passa errado Passa foi mais efetuado Valendo Alisson Toque Indulcador Cenoura Sai no toque de bola Vai para o chute Vamos à defesa Vamos à defesa Quatro da tarde Horário de Brasília Cruzamento para a área O desvio Valendo Cenoura Tenta Tenta Toca Alisson Empurrado Mandou seguir o jogo Tentou ir para o lance Saiu Ajeita Ajeita Fora falta técnica Falta técnica Mais uma vez Cadu Cadu Já tocou Alisson Limpou Ganhou de dois Proteger O vindo de costas Um toque Para o Cadu Passa errado Remesso Remesso rápido Jogou Inverteu A bola passou por baixo Bells Fez o giro Sobre si mesmo Jogou com o Aure Que jogou com o Filipinho Toque do Cenoura Deu certo Minha bola Foi virada Pela defesa Vamos lá Autorizado Bola pelo meio O Elie Carlos E ele Sofreu choque Está valendo Toque feito Alisson Na esquerda Bateu cruzado Para fora Essa o Elie Carlos Não saiu bem não Recomeça Nielson Toque para trás Valendo Jogador de pé Tem paciência Filipinho Porque tem dois Filipes Defendeu o goleiro Olha Como eu ia dizendo A minha impressão Como é que era Agora falta marcada Agora sim Tem dois Filipes O Filipinho Minha dúzia Que está aí com a bola E o Cenoura Lançamento Ajeita Bate Aure Boa defesa do Aure Goleiraço Esse Aure Agora o Sol Finalmente Esfria Que cansa Cansa O Sol Espero que dessa vez Tem indo embora mesmo Desveio de cabeça Nando Aí daí ele tocou Marcação muito forte Do Carioca Valendo o jogo Recomeça Quer dizer Já está valendo Batida Prime Cunda Na trave Perdeu Gol Adriano Choro caindo É Valorizou até demais A não ser que tenha Realmente sentido Que ele colocou A mão no rosto Ali ainda Quatro e ano Chico Cruzamento Cruzamento Para a área De Carlos Contra-ataque O CBV Se recompõe Nando Feito o chute Desviou E é canto O jogo paralisado O jogo paralisado Vamos lá Rolou Rolou Bateu Para fora Bateu Bateu Para fora Vamos lá Vai recomeçar Lançamento Desviu de cabeça Para o jogo Já valendo Está 0x0 No placar Ninguém chora Ninguém ri Marcação forte Paulinho Ainda ele De calcanhar Não teve jeito Não teve jeito Rolou Ficou caindo no chão Nada Luando Lançamento Mal efetuado Está vendo Você vê aí Que esfriou Essa parte do lado De cá Estava realmente O som fortíssimo Batida Alisson Na trave Um carrinho Na trave Contra-ataque Limpou Adriano Cruzamentária Opa Opa Que isso Os chamados Os dois jogadores Um de cá Na time E a conversa Batida Batida Dali No meio Da rua Luan Bora Vai pra fora Deu certo Michel Michel Recebe na direita Na esquerda Pra Chico Bateu Cruzado Gol No colégio No colégio Boa viagem Ou foi de Chico Ou de Pernambuco Já abre o marcador Aqui no Recife 1x0 Teve gol sim Teve gol sim 1x0 CBV Agora o senhor tem melhor Correr atrás do resultado Tem que correr Tem que diminuir O prejuízo Correr atrás Do prejuízo Não é o correto Não é o termo Correto a se dizer Bola rolando Chico Toque de bola Pernambuco protege Filipinho Bola saiu Linha de lado Jogou Corchico Ajeita Lança Luan Fica com a bola Na quadra defensiva Olha Olha de Carlos Bola rolando Ajeita Ajeita Nielson Bels Batael Pra fora Que isso Olha Talvez até clareou O lado esquerdo Da sua trata E clareou Porque A nuvem Esfriou o sol Chico Pernambuco Ele puxa Chico Avança Acerta a bola O defensor Acertou a bola Nielson Felipe Passou Tocou Felipe Ainda ele Inverteu Pernambuco Lindo lance Lindo lance Bateu Pra fora Belíssimo lance Mas o chute Deixou em muito a desejar Inverteu Batida Pro gol Pra fora Pernambuco Foi logo saindo Ele tentou Assentar a bola Não conseguiu Foi logo deixando a bola Nada Não houve nada Não houve nada Cuidado Cuidado Tocou de calcanhar Recebeu Maró Boa pelo meio Maró Empurrado A falta Em cima Do Maradona Também Conhecido Como Maró Tempo técnico Colégio Santa Emília Nessa pandemia A sua saúde É muito importante 3TV De Olinda Para o Módulo Enquanto isso Rola a conversa Conversa No banco De Santa Emília Vamos lá Vamos lá Para a bola O sol Voltou A aparecer Voltou A mostrar Suas caras Vamos lá Na bola Adriano Autorizado Bateu Adriano A falta Técnica Interferência Interferência Olha só Braço Braço Levantado Eu disse o Marroso Mantém a decisão Mantém a decisão Braço Levantado Interferência Braço Levantado Por interferência Que é uma falta técnica Agora cartão E agora teve cartão Não sei para quem Mas foi direcionado Ao banco Do Santa Emília Foi direcionado Ao banco do Santa Emília O cartão Não sei se foi Para todo o banco Não sei né Lançamento E de Carlos Nielson Nando Nielson Inverteu Adriano De novo Nielson Jogou pelo meio Michel intercepta Leva Leva Toca Chico Caiu no chão Se desequilibrou Nada Peri Carlos De Carlos Mara Levou Levou Combate É imenso Do outro lado Toque feito Adriano Goleiro Linha Linha Luan Goleiro Linha Nando Para o meio Luan Vou chegando já No final do jogo Passe para fora Teri Carlos Voltou a tempo Aure Lança Longa Luan Agora paralisou o jogo Agora eu não entendi O porquê paralisou Leva Careza Condición Ele Estou É 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 Valendo Recomeça mais uma vez o jogo Luan Cocô Cruzamento Aure, jogo rápido Filipinho Inverteu, Pernambuco bateu Pra fora Valendo Nando Cocô com o Nielson, lançamento mal efetuado Aure, acho que é um minuto já Revençou Dando de cabeça Corpo a corpo com o Alisson Revolta Nada Vai pintar o segundo gol Patrão na trave Revolta Que isso Bola rolando Alisson Pernambuco Mal efetuado do lançamento Luan já chega na lateral esquerda Sai jogando Adriano Cadu na marcação Falta do Cadu Não valeu o gol Não valeu o gol Falta foi do Cadu Vai acabar Vai acabar Vai acabar Luan Falta nele Mais uma falta nele Agora cartão Pro Cadu Novamente ele Agora ele Foi advertido com o cartão amarelo Autoriza o árbitro Falou Acabou Vitória Do Colégio Boa Viagem Pra Carmago No dia 1 a 0 E o jogador Do Colégio Santa Emília Não sai insatisfeitos Lógico Pelos minutos finais Mas é isso Tem os cumprimentos E o respeito Prevalece Bem pessoal Valeu demais Quatro partidas realizadas hoje 21 de novembro De 2020 Valeu demais A gente se encontra Domingo Domingo A partir de 10 da manhã Estaremos lá Até 7 da noite Obrigado a todos Nessa pandemia A sua saúde É muito importante É isso TV De Olinda Para o mundo A marca neveral Do júnior narrador O seu canal De narrações Divulgações Tchau Até mais Transcrição e Legendas por Fábio Tch